Esta investigação proposta pelo ministro Alexandre Moraes com busca e apreensão no dia de hoje é outro fato inusitado que tem que ser repelido prontamente. Avançaram demais o sinal. Colocam o Supremo Tribunal Federal acima da Constituição. Não são proprietários da Constituição, são guardiões da Constituição e esta é a responsabilidade deles. Por hoje, Sr. Presidente, o apelo que formula a Vossa Excelência é que, em nome desta Casa, se pronuncie junto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. É evidente respeitando a interdependência dos poderes, mas, certamente, nós devemos ecoar em Brasília as aspirações do nosso povo. E Vossa Excelência pode ser um mensageiro para a pacificação. Na verdade, Sr. Presidente, quando alguém alega a hipótese de conflito entre os poderes, nós rechaçamos a hipótese, porque não há hipótese de conflito entre os poderes. Não há um divórcio entre os poderes. O divórcio que há, consagrado, é entre as instituições públicas do país e a sociedade brasileira, porque nós nos distanciamos dela na medida em que ignoramos as suas aspirações maiores e as suas exigências superiores. É por essa razão que nós sempre falamos em refundação da República, porque República não há, quando se consagra esse divórcio, esse distanciamento entre os poderes e a sociedade. Por essa razão, Sr. Presidente, esse é um momento que exige maturidade política e, sobretudo, exige o desprendimento. Nós entendemos que, se há uma publicação que ofende a honra de alguém, o caminho é o direito de resposta. O caminho é o mesmo espaço para rechaçar uma eventual injustiça, e não essa tentativa de calar a voz da sociedade, impedindo a imprensa de veicular fatos da maior importância. Por essa razão, Sr. Presidente, o nosso partido, o Podemos, que aqui já se pronunciou na voz do senador Oliovisto, se pronuncia agora e o faça em nome da nossa bancada, pedindo a V. Exª que seja o portador da mensagem de pacificação para que a sociedade brasileira possa fazer valer o seu direito de exercitar a democracia na sua plenitude. Porque, quando a liberdade de imprensa é sufocada, certamente as demais liberdades estarão comprometidas.